O São Caetano será o adversário do Botafogo no caminho para o tão sonhado acesso à Série C do Brasileiro. O primeiro duelo será no Santa Cruz neste final de semana e o jogo da volta acontece no Grande ABC daqui a 15 dias. O Botafogo conquistou a oitava melhor campanha dentre os times que avançam às quartas de final com 16 pontos. Depois de fechar a primeira fase com 13 e na segunda colocação do grupo A6, o Pantera deixou para trás o craque nas oitavas de final. O time de São Caetano do Sul chega até esta etapa da Série D com a melhor campanha da competição, com a somatória de 22 pontos. Para chegar até as quartas de final, o São Caetano foi o líder do seu grupo com 19 pontos e passou pelo Coruripe nas oitavas de final. Botafogo e São Caetano já se encontraram 18 vezes oficialmente. O histórico da partida mostra equilíbrio, já que o tricolor conquistou seis vitórias, oito do São Caetano, além de quatro empates. As equipes já decidiram o título e o Pantera levou a melhor. Pelo Paulistão de 2010, São Caetano venceu o primeiro jogo no Grande ABC por 1 a 0. Mas o tricolor tinha a melhor campanha e só precisou devolver o resultado na partida seguinte, no Santa Cruz. O gol de Jonas garantiu o título do interior ao tricolor. No último jogo entre as equipes, o Botafogo também saiu de campo comemorando um bom resultado. No dia 2 de março de 2013, pela décima rodada do Paulistão, o tricolor venceu por 1 a 0, com o gol de Francis no Anacleto Campanella. No último jogo entre as equipes, o Botafogo também saiu de campo comemorando um bom resultado. No último jogo entre as equipes, o Botafogo também saiu de campo comemorando um bom resultado. No último jogo entre as equipes, o Botafogo também saiu de campo comemorando um bom resultado.